e aí galera beleza quem fala é o riberto com mais um vídeo e bom galera dessa vez do canal a parte dois da tutorial desse display numérico automático aqui eu não trouxe no dia que eu falei que ia trazer no outro vídeo porque tem escola né tem dever pra caramba fazer e não tive tempo de gravar é a vida né é triste mas que que eu posso fazer e bom vamos continuar lá agora hoje o que nós vamos precisar é simplesmente de eu tô com a pk modificada do que se o nome ae do pc mas nunca vou precisar provavelmente repita e talvez redstone bom vamos começar hoje nós vamos fazer é cada alavanca da unha o primeiro alavanca número zero então vamos lá vamos ativar a primeira alavanca vocês vão ver que vai dar ruim ok nós temos que procurar a primeira tocha e vamos olhar qual vai fazer virar um zero provavelmente esse aqui não não é esse então nós não podemos quebrar esse aqui e colocar novamente uma redstone vamos testar o de cima o de cima se for já nossa fiz merda demais nossa fiz muita cagada nossa fiz muita cagada agora vai realmente botar um um stone aqui mesmo da nada não e uma tocha do lado aqui porque o trem tá feio vem cá tocha vem cá boa tocha pronto e vamos botar uma outra alavanca aqui vamos colocar bloco aqui não tá ligando de outro lado estou ainda nada não se der pouca coisa mas tá bom pronto agora que nós já consertamos essa parte eu acho espero que já temos acertado sim mas deixa eu só pegar a pilar não bloco de quarto aqui e vamos lá bom provavelmente aqui não vai ser se for aqui que nós temos que substituir mas que a coisa não faz assim quando assim dá para substituir nós colocamos o repetidor aqui e vamos ver o que acontece lá conta conseguiu fazer o zero então aqui em cima vocês vão colocar o repetidor vocês podem ver quando tinha redstone assim de ficava um oito vamos quebrar essa redstone aqui do lado da tocha vamos colocar o repetidor agora vamos para o número um o número um já é mais complicado de fazer né porque tipo vai ter que ficar um risco aqui do lado então nós vamos vir aqui nós vamos caçar a segunda tocha que provavelmente está neste bloco então aqui nós vamos colocar um repetidor tem que ser um repetidor que aí a redstone é ativada por baixo assim e nas próximas vezes vai poder usar a redstone também no meio aqui provavelmente esse aqui nós vamos colocar o repetidor também então vamos lá na segunda tocha colocamos o repetidor vamos colocar o repetidor praticamente tudo nesse um aqui aqui provavelmente também vamos colocar não não ele do outro me a falar isso e por algum motivo essa reação que tem utilizada não entendi isso até esse motivo porque a anta colocou o resto no lugar errado esse motivo ok aliás eu tô com um encontro de tonic tá bom pronto já pagamos uma parte quando vocês podem ver é lógico que esse vídeo vai ter speed não tem nem como fazer sem sem speed pode ver que eu sou uma tartaruga para fazer isso mas está quase pronto vamos ter só que desativar aqueles ali que provavelmente este aqui provavelmente nós temos que apagá-lo não mas não vai poder apagá-lo porque ele faz parte desse lado provavelmente nós temos que apagar esse de cima aqui e pronto temos 1 1 é isso aqui tá agora bora pro 2 vamos fechar a alavanca do 1 e vamos ativar a alavanca do 2 bom vamos calcular como é que vai ser o 2 daqui o 2 vai ser simplesmente assim ou o lag caramba 1 2 assim vai ser o 2 então nós vamos ter que desativar essa redstone aqui que vai ser a terceira alavanca que é equivalente a essa isso espero que vocês tenham entendido né é o sistema das alavancas aqui a tocha que vai apagar vai significar a do número aí se você precisar apagar essa linha você vai quebrar essa redstone e colocar um repetidor entendeu é simples mas como vocês podem ver aquela linha não era pra quebrar vamos colocar uma redstone de novo hum tá vamos ver essa aqui nós vamos ter que apagar também ah é fácil fazer o 2 só tem que apagar essa aqui agora que seria equivalente a este e vamos ver pronto nós já temos o nosso 2 agora vamos pro 3 hum tá o 3 seria assim né tem que simplesmente apagar essa aqui que equivalente a este aqui ó vamos ver esse aqui que é o bloco da tocha então vamos pra um ó já apagamos um agora nós temos que apagar esse aqui também que equivalente a esse simples assim e já temos o nosso 3 vamos pro 4 pronto ativamos a alavanca do 4 vamos ver como seria o nosso 4 vai ser assim né então nós temos que apagar o 4 bloco esse aqui é pro número 1 então vamos lá 2 3 4 aqui pronto já apagamos aquele ali vamos apagar o do meio aqui agora que esse aí é equivalente a esse daqui opa tô mirando o bloco errado pronto vamos ver sim tô fazendo um H agora né mas não é pra fazer um H agora aqui nós vamos colocar repetidor também hum e pronto já temos o nosso 4 como vocês podem ver agora vamos para o número 5 o número 5 é a inversão do número 2 né então não será tão difícil eu acho ó 4 hum tá por algum motivo eu ativei o 3 né ah não tá explicado 0 1 2 3 4 5 vamos ver é esse é o 5 o 5 seria assim né uai tá ok hum aqui nós vamos botar um repetidor aqui porque porque é por isso aqui vocês podem ver pronto já vai formando 5 né agora só falta esse aqui desse canto que é equivalente a esse aqui ok então a gente vai procurar a quinta tocha que é equivalente a esse bloco aqui né pronto nós colocamos o repetidor e vamos ver lá temos o nosso número 5 agora bora pro número 6 temos quantos minutos de vídeo deixa eu ver 7 minutos sem o speed né porque vai ter o speed então 6 não é tá né o 6 nós vamos ter que apagar esse aqui então é fácil vamos vir aqui 5, 6 pronto já temos o nosso 6 aí bora pro 7 o 7 já é mais complicadinho ele é assim então nós vamos ter que apagar esse daqui também vamos ter que apagar esse daqui vamos ter que apagar esse daqui sim já vai ficando formato né já vai ganhando forma hum vamos ter cachorro do meio que esse aqui e vamos quebrar não o bloco tá é só redstone quem ela não tá pegando o bloco aqui sou eu e pronto já fizemos agora bora pro número 8 espero que vocês estejam prestando bastante atenção aonde eu estou quebrando tá vamos lá número 8 número 8 já tá pronto né ae temos o nosso número 8 bora pro 9 hum o 9 vamos ver ele seria assim só temos que desativar essa redstone aqui assim e pronto nem preciso colocar o repetidor aqui só vou colocar porque eu sou rico tô no criativo e pronto temos o nosso 9 e temos o nosso display funcionando perfeitamente vamos conferir de novo 0 errei ah não acertei 0 1 2 3 opa 4 5 ah 6 7 8 9 pronto vocês já viram que tá funcionando tudo porque vocês viram quando nós estavam fazendo bom é pra vocês fazerem igual aquele ali que eu fiz vocês precisarem fazer 2 daquele ali que eu ensinei a fazer agora pra tampar esse sistema gigante que nós fizemos nós podemos fazer isso aqui né vamos tampar tudo mas quem já queria ver seu tutorial o vídeo está pelo fim vamos colocar mais um de altura aqui isso aqui tipo é o tutorial de construção também eu estou ensinando como tampar o seu sistema de headstone mas então é isso galera espero que eu tenha gostado gostando deixe seu like se inscreva no canal se você não for inscrito compartilhe esse vídeo para os amigos para ajudar na divulgação do canal deixa o comentário do vídeo né pode ser qualquer coisa que seja uma letra pelo menos pra ajudar na divulgação do vídeo mas então é isso falou calma aí vamos terminar voltando no último bloco então é isso falou tchau like like